Vamos aqui para mais uma apresentação da nossa aula, vai ser direto aqui na nossa telinha e aula de matemática, comigo, profissional Daniel Barreto e o conteúdo é resolução de exercícios resolução de exercícios sobre os conceitos básicos de geometria plana visto na aula anterior, tudo bem? e aí como tanto para o sexto ano quanto para o sétimo ano foram conteúdos iniciais de geometria plana então essa aula sobre resolução de exercícios vai servir também tanto para o sexto quanto para o sétimo ano essa vai ser uma aula onde a gente vai, vamos dizer assim, aprofundar os conceitos vistos nas aulas anteriores e explorá-los melhor, para o melhor entendimento de vocês então vamos lá para a nossa primeira questão a nossa primeira questão vai dizer o seguinte marque seis pontos no caderno com as posições e as letras indicadas na imagem então nós temos aqui seis pontos que eu marquei aqui no meu caderninho você faz o mesmo no seu caderno e a questão continua dizendo o seguinte use uma régua e trace MR, PS e EB escreva o nome de cada figura ou seja, essa figura tem um nome, essa figura tem um nome e aí eu vou traçar aqui usando uma régua então eu vou pegar aqui minha régua vou colocar esse ponto aqui em cima do M vou colocar esse ponto aqui em cima do R e vou traçar aqui esse MR, com essa barriga em cima significa o segmento de reta que parte do ponto M até o ponto quem? até o ponto R então, isso aqui essa figura aí se chama segmento segmento de quem? segmento de reta por quê? porque é apenas um pedaço da reta então, se chama segmento de reta porque é apenas um pedaço da reta e perceba que o segmento de reta que é representado por MR e uma barriga em cima ele tem um início e tem um fim por isso que esses dois pontos que tem um início e fim eles são chamados de extremidades então, extremidades de um segmento de reta é onde a reta começa e ela até termina então, as extremidades desse segmento de reta são os pontos M e R que eu represento pelas letras maiúsculas do alfabeto então, o segmento de reta está aqui representado por esse símbolo MR pelos pontos MR e uma barriga em cima segmento limitado e eu também pedi para a gente desenhar PS então, eu vou pegar e jogar esse ponto aqui tá? sobre o ponto P e esse outro aqui sobre o ponto S eu não vou desenhar aqui esse símbolo vou desenhar uma flechazinha aqui porque a gente sabe que tem uma flechazinha o divino de P no sentido de S tá aqui esse é o nosso vamos dizer assim o nosso símbolo ponto P começa aqui no ponto P e cresce no sentido de S cresce infinitamente então, se eu tenho um ponto inicial e ela cresce infinitamente no sentido de S ou em algum dos sentidos então, o nome disso aqui dessa imagem é o que eu chamo de quem? de semi semi-reta então, essa figura aí ela é chamada de quem? de semi-reta ou seja tem uma origem e cresce infinitamente em um dos sentidos poderia crescer para cá poderia crescer para lá então, quando isso acontece você tem um ponto inicial e cresce infinitamente em um sentido então, ela é chamada de quem? de semi-reta professor, como é que eu sei que ela cresce infinitamente? por causa dessa flechinha aqui essa flecha aqui está indicando que ela cresce tá? ela está indicando que ela cresce aqui infinitamente tá? então, isso é chamada de semi-reta e ele ainda diz bem aqui no caso de ser uma semi-reta para indicar a origem a origem onde ele começa ou seja, o primeiro ponto aqui no caso é o P então, a origem dessa semi-reta a origem tá? então, a origem aqui dessa semi-reta é o ponto o ponto O ele pede para eu me indicar também né? ó é B perceba que ela tem uma setinha para cá e tem uma setinha para lá então, quando eu tenho dois pontos né? e uma setinha para a esquerda e outra para a direita não significa dizer que isso aí é uma reta por quê? porque ela vai crescer ilimitado no sentido de E e no sentido de quem? de B então, eu vou desenhar aqui ó e aí eu vou colocar a flechinha aqui no sentido de E e uma setinha aqui no sentido de B então, essa figura aqui o nome dela é reta tudo bem? cresce infinitamente para um lado e para o outro não tem extremidades porque ela não é limitada e não tem origem porque ela não começa em lugar nenhum ou seja, ela é infinita tá? então, assim ela não tem começo e nem fim então, a diferença entre cada um deles dessas figuras aqui é segmento de reta limitada né? ou seja, não tem nenhuma flecha em nenhum sentido nem na direita nem na esquerda e semirreta tem começo mas não tem fim e a reta ela não tem início e nem fim tudo bem? a reta ela vai crescer para ambos os lados então, pessoal essa primeira questão foi para abordar os conceitos relacionados a segmento de reta semirreta e reta e é importante que a gente saiba diferenciar cada um deles tudo bem? então essa daí foi a abordagem dos conceitos aprendidos na aula anterior sobre segmento de reta reta e semirreta vamos para a questão de número 2 questão de número 2 pessoal considere este ângulo então, está aqui a figura do ângulo tá? né? como ele pode ser indicado letra A letra A ele quer saber como esse ângulo pode ser indicado então, a primeira coisa que a gente sabe que o ângulo é essa abertura aqui né? essa abertura aqui que ela é medida em graus pode ser 30 graus 60 graus né? essa aberturazinha aqui então, essa abertura aqui é o que eu chamo de ângulo aí ele está perguntando como é que eu posso indicar esse ângulo não é isso? eu posso indicar ele assim A OB com chapéuzinho no O não é isso? A OB essa leitura que eu faço ou então eu posso dizer que ele é o ângulo B OA lendo no sentido inverso se eu ler tanto daqui né? da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda é o mesmo ângulo é a mesma abertura então eu posso indicar ele desses dois modos na letra B ele pergunta qual é o vértice? o vértice é o ponto de encontro das duas semirretas no caso aqui é o ponto O então o vértice aqui é o ponto ponto O então a gente percebe que tem essa semirreta aqui que parte de O no sentido de B e tem essa semirreta aqui que parte de O no sentido de A então perceba que o ponto de encontro entre essas duas semirretas são quem? é o ponto O que no caso seria o vértice letra C a letra C ele pergunta quem são os lados? os lados são as semirretas que estão formando o meu ângulo a minha abertura então os lados são as semirretas OB e OA OB e OA semirretas lembra dessa setinha aqui essa setinha aqui está indicando que isso aqui cresce infinitamente então está aí pessoal a gente abordou agora alguns conceitos relacionados a ângulo é importante que a gente saiba escrever ler o ângulo saber quem é o vértice e saber quem são os seus lados tudo bem? então mais alguns conceitos abordados aí e vamos para a terceira questão a terceira questão vai abordar conceitos importantíssimos pessoal importantíssimos então ele está pedindo para a gente vamos ver vamos lá vamos ler a questão calcule no caderno a medida da abertura de cada ângulo indicada com a interrogação cada ângulo ele tem uma parte que tem a interrogação aqui interrogação interrogação e uma interrogação aqui ele quer saber quanto vale cada uma quantos graus vale então vamos abordar aqui alguns conceitos importantes que a gente viu na aula anterior e é importante que você tanto do sexto ano quanto do sétimo ano aprenda a raciocinar e aprender esses conceitos relacionados a ângulo aqui que eu vou ensinar então na letra K que a gente tem a gente tem esse ângulo aqui ó esse ângulo aqui com essas dois semiretos aqui e tem aqui um ângulo de 90 graus representado por esse símbolo aqui ó então significa dizer esse símbolo que está me dizendo pessoal que esse ângulo aqui ó esse ângulo maior que eu vou estar de azul ele mede 90 graus tá ele mede 90 graus esse ângulo todo aqui ó que é o símbolo 90 graus tá bom aí ele disse que essa parte mede 44 só que eu sei que o todo né ou seja eu sei que esse ângulo daqui até aqui ele mede 90 então se essa parte aqui mede 44 então falta quanto aqui para 90 então aqui eu sei que falta quanto 46 graus por quê porque quando eu somar 44 mais 46 vai dar o que 90 e você pode pensar assim 90 menos 44 dá 46 então a letra A aí respondida com sucesso tá bom pessoal na letra B nós temos aqui o seguinte nós temos uma circunferência está dividida em algumas partes como assim professor pessoal vamos lá preste atenção eu vou desenhar aqui uma circunferência olha só vou desenhar aqui uma circunferência nessa letra B eu tenho uma circunferência a gente sabe que a circunferência ela tem quanto 360 graus né isso ela todinha aqui quando ela sai de um ponto e vai percorrer ela todinha tem 360 graus não é isso que a gente sabe que uma circunferência tem 360 graus só que essa circunferência ela está dividida em alguns ângulos ó vou pegar bem aqui vou desenhar retinho para a gente perceber melhor tem essa seta não é isso tem essa outra seta aqui tem essa outra aqui e tem essa outra aqui porque aqui ele não está emendado certinho só para confundir o aluno se a gente fizer certinho como eu fiz aqui é isso aqui que eu estou mostrando aí ele disse que essa parte tem 110 graus ele disse que essa outra parte tem 95 e essa outra parte aqui tem 100 graus aí ele quer saber quanto vale essa parte aqui que é a interrogação só que eu sei que se eu juntar todo mundo tem que dar quantos? aí eu vou somar bem aqui eu vou somar 100 graus mais 110 graus mais 95 graus quando eu somar todo mundo aqui eu vou ver que aqui vai dar 5 aqui vai dar 10 vai 1 305 então quando eu somo esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo isso aqui está dando quanto? 305 graus só que eu sei que o todo aqui para completar para completar falta esse para completar tem que dar 360 olha só se eu tenho 305 e tem que dar 360 falta quanto ainda? então aqui eu sei que falta quanto? 55 graus para me descobrir é só pegar 360 menos o que eu já tenho que é 305 se a gente fizer isso aí vai dar 55 graus tudo bem? então a resposta aqui para essa interrogação é 55 graus pessoal esse ângulo aqui pessoal de uma volta completa é o que eu chamo de ângulo de uma volta o ângulo de uma volta corresponde a 360 graus bom então o ângulo de 360 graus que é o ângulo de uma volta como eu já havia falado ele é representado para essa circunferência aqui toda 360 graus não é isso? só que essa parte de cima aqui que é o ângulo lá da questão não é isso? que é esse ângulo da questão que é essa parte de cima esse ângulo todo ele é 180 porque é metade aí como aqui já tem um 135 então o que falta para 180 é 45 graus então a resposta aqui da nossa letra C é 45 graus essa interrogação ela vai valer 45 graus porque 45 mais 135 vai dar 180 graus que é um ângulo de meia volta que é também o chamado ângulo raso tudo bem pessoal? então está aí a resposta da letra C e concluímos a terceira questão e aí vamos para a quarta questão então vamos aqui para a quarta questão na quarta questão diz o seguinte observe esta circunferência e os pontos assinalados com as letras está aí está aqui as circunferências e tem vários pontos não é isso? aí vamos responder o que ele quer letra A qual dos pontos indicados na figura é o centro é o centro da circunferência então assim esse ponto está fácil a circunferência é isso aqui esse contorno em roxo aqui e o centro da circunferência é justamente esse ponto aqui que fica bem central então sim muitas dificuldades o centro da circunferência então o centro da circunferência é o ponto O letra B quais dos pontos nomeados na figura pertencem à circunferência a gente sabe que essa linha aqui é o que eu chamo de circunferência então quem é que pertence à circunferência ou seja quem está em cima da circunferência então quem está em cima da circunferência são os pontos A B C G D e F então os pontos que estão em cima da circunferência são os pontos A B C G D e o ponto F aqui na sequência pegando a sequência aqui no sentido horário tá então A B C G D e F o ponto E não o ponto E eu diria que ele pertence ao círculo porque o círculo é essa região interior aqui tudo bem mas a circunferência só pertence ao ponto A B C G D e F vamos para a letra C letra C quais dos segmentos de retas indicados na figura são raios da circunferência então ele quer saber o que é raio primeira coisa o que é o raio o raio é a distância ou segmento de reta que parte do centro a qualquer ponto da circunferência então se o raio é a distância do centro que é o ponto O a qualquer ponto da circunferência então os raios que estão indicados são os segmentos vou botar aqui a letra C ele quer saber quem são os raios então os raios são os segmentos OG por quê? porque começa no ponto O e vai até o ponto G que está na circunferência tem o ponto OD vai do centro até qualquer ponto da circunferência aí tem OF OA tem OB e como eles são raios eles são todos iguais então eu posso dizer que OG é igual a OD que é igual a OF que é igual a OA e que é igual a quem? a OB por quê? porque todo mundo é raio essa distância do centro a qualquer ponto da circunferência pessoal tudo é raio então tudo é raio aqui tudo é raio professor já que raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência eu posso dizer que o segmento O C é raio OC é raio professor será que do ponto O até o ponto C é raio? sim perfeito do ponto O até o ponto C é raio e por que você não colocou aqui? porque ele só pediu os que estão indicados na figura e OC ele não está indicado na figura a figura está assim ele não está indicado lá por isso que eu não coloquei aqui mas OC também é raio se eu pegar e esticar um segmento de reta de O até C é raio também tudo bem? então está aí a nossa letra C respondida qual dos segmentos indicados na figura são diâmetros da circunferência? o que é diâmetro? diâmetro pessoal é quando eu vou de um lado a outro da circunferência passando pelo centro então o único que está aqui na minha circunferência de um lado a outro passando pelo centro é de A até D o único que é diâmetro aí então o único que é diâmetro aqui é A até D esse segmento aqui ele é diâmetro por que? porque ele vem de um extremo da circunferência vai ao outro extremo da circunferência partindo pelo centro professor F O G é diâmetro? não porque aqui ele faz uma curva ele não segue direto ele não segue direto tá? então por isso que não é então tem que vir de um lado a outro né? passando pelo centro sem fazer uma curva tipo F O G não é porque ele está fazendo aqui uma curva tá? então vamos lá qual é a medida de comprimento do raio da circunferência e do diâmetro? olha só você vai pegar uma réguazinha e vai medir a distância de O até G tá? de O até D quer dizer você mede só de O até G porque como de O até G é igual O até D de O até F de O até A de O até B então eles vão ter o mesmo tamanho então por exemplo se de O até G for 5 centímetros né? então de O até D também vai ser 5 centímetros de O até F vai ser 5 centímetros de O até A vai ser 5 centímetros e de O até B vai ter também 5 centímetros tudo bem? porque todos são raios e do diâmetro se né? aqui já é letra E né? aqui já é a letra E olha só eu sei que o diâmetro é o dobro do raio tá? eu sei que o diâmetro é o dobro do raio então se o diâmetro por exemplo ou se o raio for 5 centímetros então o diâmetro é quem? é 10 se o raio for igual a 5 né? eu não sei porque eu não medi aí então o diâmetro será igual a quem? a 10 centímetros se o raio por exemplo for 10 centímetros então o diâmetro vai ser quem? vai ser 20 porque eu sei que o diâmetro é o dobro do raio ou seja o raio é a metade do diâmetro então por exemplo mais um exemplo aqui se o raio for por exemplo 25 centímetros então eu sei que o diâmetro vai passar a ser quanto? 50 centímetros pronto tá aí abordamos alguns conceitos relacionados a circunferência espero que vocês tenham entendido e vamos aí pra quinta e última questão pessoal quinta e última questão vai abordar também vários conceitos na aula passada a gente abordou conceitos sobre que é um ângulo raso que é um ângulo reto que é um ângulo agudo que é um ângulo obtuso a gente sabe que um ângulo raso é um ângulo de medida igual a 180 graus o que é um ângulo reto? é um ângulo cuja medida é igual a 90 graus o que é um ângulo agudo? é um ângulo menor do que 90 graus e maior do que zero consequentemente e um ângulo obtuso? um ângulo obtuso pessoal é um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180 tudo bem? então vamos lá aí ele diz o seguinte observe os ângulos representados na malha quadriculada aí está aqui os ângulos ele vai perguntar qual deles é um ângulo raso? a gente sabe que o ângulo raso é um ângulo de quanto? de 180 graus então 180 graus é metade do ângulo da circunferência não é isso? olha só se a circunferência toda tem 180 graus e eu divido ela por exemplo pela metade aqui vou pegar vou pegar esse aqui por exemplo eu divido ela pela metade então significa dizer que ficou 180 desse lado e 180 desse lado então a metade da circunferência é um ângulo raso que é 180 graus então qual deles aqui tem a metade da circunferência? o que você observou para esse ângulo aqui essa figura aqui é o que tem um ângulo raso um ângulo de 180 graus por quê? porque aqui tem apenas metade da circunferência ou seja esse cara aqui ele é um ângulo de quanto? de 180 graus então esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus então ele é um ângulo raso como é que eu vou indicar aí a letra A? a letra A B ou então a gente já aprendeu que pode ser o contrário também B H R vai dar na mesma R HB ou BHR mesma coisa a gente dá para a gente observar pessoal que o ângulo raso é um ângulo que tem duas semirretas opostas por exemplo se eu desenhar por exemplo essa semirreta aqui desenhei aqui aí eu coloco um vértice aqui vamos supor aqui aí aqui eu coloco um ponto A aqui por exemplo um ângulo um ponto C aí eu faço isso aqui semirreta aqui semirreta aqui aí eu tenho um ângulo aqui perceba que o ângulo raso que é o ângulo de 180 graus ele é formado por duas semirretas opostas essa daqui vai para cá e essa daqui vai no oposto dela então tipo ela daqui está crescendo para cá essa daqui está crescendo para cá então perceba que o ângulo raso ele é formado por duas semirretas opostas tá quando eu falo oposta é que um vai no sentido e outro vai no outro tá seis sentidos contrários então aqui ficou fácil identificar o que é dos semirretas opostas que é a origem aqui que é o ponto H aí essa vai para norte e essa aqui vai para sul sentidos opostos então um ângulo de 180 graus que é o ângulo raso então é importante a gente saber identificar esses tipos de ângulo aí ele pergunta quais são os ângulos retos pessoal para a gente identificar os ângulos retos agudos e obtusos eu vou utilizar uma ideia muito importante aqui você poderia usar o transferidor medir cada ângulo e ver quanto mede 90 quanto mede 180 quanto mede um ângulo agudo e quanto mede um ângulo obtuso mas eu vou utilizar uma ideia inteligente aqui espero que vocês me acompanhem por exemplo a gente está cansado de saber que a circunferência ela tem 360 graus não é isso? desenhe aqui minha circunferência desenhe aqui minha circunferência aqui eu vou pegar uma reta e eu vou dividir aqui essa circunferência que eu vou fazer vou fazer isso aqui pessoal presta atenção acompanhem comigo eu vou dividir a circunferência em 4 partes tá? a circunferência dividida em 4 partes não é isso? a gente sabe que a circunferência toda ela tem quantos graus? não é? se eu dividir em 4 partes iguais então ficou 90 pra cá não é isso? 90 pra cá 90 pra cá 90 pra cá então 4 ângulos de 90 graus só que os ângulos de 90 graus eles são conhecidos como ângulos retos não é isso? vou fazer o desenho aqui ângulos retos então perceba que aqui cada quadrante desse é indicado por um ângulo de 90 graus e a gente sabe que o símbolo do ângulo de 90 graus é esse símbolo aqui que é esse retângulo com uma bolinha dentro então perceba que se eu quero identificar um ângulo de 90 graus eu vou olhar pra essa malha quadriculada aqui por exemplo se eu pego uma reta e eu faço isso aqui eu faço isso aqui eu sei que esse ângulo aqui é de 90 graus por quê? por causa desse quadradinho aqui então ângulo de 90 graus então toda vez que a gente perceber esse quadradinho aqui eu percebo que isso aqui é um ângulo de quem? de 90 graus aí qual é a ideia? eu já percebo que esse ângulo bem aqui ele é um ângulo reto esse ângulo aqui por quê? por causa da malha então esse ângulo aqui que está pintado aqui ele é um ângulo de quanto? de 90 graus então aqui na letra B quando ele pergunta quem é um ângulo de 90 graus na letra B quando ele pergunta quem é um ângulo de 90 graus eu já sei que esse ângulo CFN é um ângulo reto ele é um ângulo de 90 90 graus isso tudo por causa da malha quadriculada aqui então a gente precisa ser inteligente eu vou observar também que esse ângulo PAV ele também é um ângulo reto vou botar aqui também PAV agora vamos justificar por que ele também é um ângulo reto aí tá bom? vamos ver por que ele é um ângulo de 90 graus preste atenção pessoal se eu olhar aqui essa malha quadriculada aqui isso aqui seria um ângulo de 90 graus não é isso? se eu pegar aqui é um ângulo de 90 graus não é? só que eu só peguei metade se eu observar essa parte bem aqui ele é apenas metade desse ângulo então eu posso dizer bem aqui olha só então você já viu que isso aqui é 90 graus não é isso aqui todo por essa malha agora se eu pegar só essa parte aqui então eu peguei 45 peguei metade não foi? aí eu olho para essa outra malha aqui ó essa malha aqui ó essa daqui com a mais 90 né? só que eu só peguei metade aqui ó mais 45 então quando eu pego 45 mais 45 então eu tenho certeza que esse ângulo aqui ele é um ângulo de quem? de 90 graus isso tudo por causa da malha zinho né? então esse ângulo aqui que é PAV ele é um ângulo de quem? um ângulo de 90 graus consequentemente um ângulo reto então por isso que na letra B o ângulo CFN e o ângulo PAV eles são ângulos retos então é o ângulo CFN e o ângulo PAV então tá aí os dois ângulos retos e o ângulo agudo? o ângulo agudo pode observar que esse aqui é um ângulo agudo e esse aqui é um ângulo agudo por que professor? preste atenção olha para a malha quadriculada se eu pegar esse ângulo bem aqui ó esse todo aqui seria 90 né? esse todo aqui seria 90 só que eu só peguei menor do que 90 né? que é essa parte aqui ó essa parte aqui então eu tenho certeza que esse ângulo aqui ele é menor do que 90 graus e se é menor do que 90 graus então ele é um ângulo agudo então na letra C aqui eu sei que o ângulo JTE o ângulo JTE é é um ângulo agudo esse aqui da mesma forma pessoal ó se eu observar a malha quadriculada ó se eu observar a malha quadriculada eu sei que isso aqui seria 90 né? quadradinho só que se eu pegar só essa parte aqui ó eu sei que com certeza ela é menor do que 90 e se é menor do que 90 então é um ângulo agudo então I O L então I O L também é um ângulo agudo e a letra D quais são os ângulos habitosos? ah professor só sobrou esses dois aqui ó mas vamos entender porque que os dois são obtuso obtuso é quando é maior do que 90 e menor do que 180 tudo bem? aí como é que qual a ideia que eu vou perceber aqui pessoal? olha se eu pegasse isso aqui ó e esse aqui eu sei que esse aqui seria 90 só que como esse cara tá sendo maior tá passando desse cara aqui ó como eu tô pegando tanto essa parte aqui mais essa daqui então eu sei que isso aqui é maior do que 90 se é maior do que 90 e menor do que 180 né que 180 seria se eu estendesse aqui ó seria esse tudo como tá faltando essa parte aqui pra chegar a 180 então eu já sei que isso aqui é maior do que 90 então se é maior do que 90 então o ângulo abduso é o ângulo que é em G G, S, M G S M então o ângulo GSM flechazinho aqui né chapéuzinho é obtuso da mesma forma aqui ó posso pegar esse cara aqui e esse cara aqui isso aqui seria o de 90 seria esse aqui ó mas só que isso aqui tá passando tem um pouco pra cá e tem outro pouco pra cá então o maior do que 90 então esse ângulo também ele é maior do que 90 graus é o ângulo U Q D ângulo U Q D então são obtusos então pessoal entenda esses conceitos procura entender tá se você estiver assistindo pelo Youtube pausa o vídeo tenta compreender os conceitos se você estiver na televisão e não conseguiu compreender um dos conceitos pode entrar em contato comigo e pode ir também no Youtube e pausar a aula e ver cada conceito detalhadamente com a aula tudo bem então essa foi a aula e até a próxima aula onde a gente aprofundará conceitos né sobre geometria plana e aí e aí e aí